A sua mina veio me falar, logo depois, que você foi desabafar, só me bastou. E o passeio que teve é fazer raiva e o meu era fazer amor. Na minha alma, a dor, minha pelada, e na minha vida, ele cobertou. Com ele, você tenta comigo, se chega em cima, quando salva de mim, o que ele não aguenta. Sabe que o corpo de amor, a perda de mim, o que ele não aguenta. E o que ele não aguenta, sabe que com ele, você tenta comigo, você sempre senta. E o que ele não aguenta, sabe que comigo até o tapete, gente, não marca a nossa luta. E o seu amor, o que ele não aguenta. E o que ele não aguenta, sabe que com ele, você tenta comigo, você tenta comigo, você tenta comigo.